Quer deixar ela chapada? Taca, taca, catuava nada nada Taca, 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 catuava nada nada Versão brasileira Herbert Richard Fudeu! Versão brasileira Herbert Richard Herbert Richard E aí manos e minas do Mineirão Cheguei nessa porra Pra dialogar com vocês Sobre mais um jogo do Cruzeiro E esse jogo não foi tão normal como parece Pelo contrário Foi mais louco que o Fábio Assunção Se você gosta das narrações Faça o favor de curtir, comentar, compartilhar E se inscrever nessa porra Porque dá trabalho pra caralho Diz a lenda que quem não é inscrito no CD Dá o orifício anal chamado Pessoa mais conhecida como torcedor do sem bicampeonato O Cruzeiro foi jogar lá em Juiz de Fora No estádio municipal do Mário Elênio Contra o Tupinambás Que mais parece um nome de uma tribo indígena E o Cruzeiro começou o jogo mais sonolento Que eu acordando pra ir pro trabalho Chegou tomando esse puta gol cagado do Tupinambás De fora da área Digo cagado porque logo na sequência O mesmo autor do gol quase meteu contra a favor de nós Nada ruim que não possa piorar O Cruzeiro tomou um contra-ataque sinistro E conseguiu a proeza de tomar Mais um gol da tribo indígena Com menos de 15 minutos de jogo Nesse momento eu já estava derrubado Soando pelos olhos Mais que minha sobrinha de dois anos Porque o Cruzeiro acabou Pra nossa sorte o Tupinambás fez os gols E recou E por mais que não diminuímos o placar No resto do primeiro tempo Tivemos bastante chances No segundo tempo a pressão foi ainda mais constante E só não fizemos gol Porque os nossos jogadores Têm o pé mais torto que meu pau Inclusive o Edilson Catuaba Levou esse meu ditado ao pé da letra Não sei se isso foi uma tentativa de chute Ou um passe Ou um cruzamento Não tenho a mínima ideia Mas como o senhor que está no céu é bom demais Deu uma segunda oportunidade pro cachaceiro E nessa chance O Edilson Catuaba esbanjou uma qualidade Que eu nunca pensei que sairia de um corpo jamais sóbrio Puta que pariu Que golaço do caralho Logo na sequência o Mané colocou a mão na bola dentro da área O juiz marcou penalidade máxima Na batida Mais uma vez o Edilson Bateu como uma raiva igual já tive dele Pra empatar o placar Nunca critiquei Se você me falasse há uns dias atrás Que o barrigodinho Edilson ia destruir na partida Meter dois gols e ser o melhor em campo Eu ia te falar Só acredito vendo Eu vendo agora Não acredito Puta que pariu Vai tomar no cu Não deu nem tempo pra ficar uns 500 anos Comemorando uma partida boa do Edilson Que o Robertson Mais conhecido como o Van Persie brasileiro Aplicou esse chapéu Mais lindo que o sorriso da morena Entregou um passe Pro Real e Potter da Toca Chutar na categoria pra virar o jogo Meu Deus O narrador falava Maurício E eu só ouvia Melhor do mundo de 2022 2023 2024 2025 2026 E o infinito A4 Não tanto contente O Cruzeiro foi buscar o quarto Jogada que se iniciou com o endiabrado do Edilson Que foi possuído das qualidades de Cafu E os melhores laterais do mundo Dando o lançamento pro Maurício Filho do Montijo Mandar o zagueiro não vir de garfo Pois a janta foi sopa E dar assistência Pro versão brasileira Jonathan Robert Fechar o caixão da tribo Tupi 4 a 2 Líder do campeonato do pão de queijo E com o jogo a menos Se você curtiu o vídeo Deixa um like Se inscreva Comenta Compartilhe E segue o CDD nas redes sociais Valeu Falou